O presidente norte-americano Joe Biden considera o Estatuto de Proteção Temporária a 320 mil venezuelanos a residirem ilegalmente nos Estados Unidos. O Estatuto TPS, na sigla em inglês, concede aos imigrantes o Estatuto de Residência e Trabalho Legais no país por um período determinado. A medida aprovada pela Administração Biden tem efeitos imediatos. Ficam, contudo, excluídos aqueles com registro criminal. Para Andrés González, um venezuelano que trabalha num restaurante de Miami, são ótimas notícias. A extensão do TPS é excelente, porque todos aqueles como eu que pediram asilo, mas que não o receberam, não têm agora que se preocupar com a expulsão. Agora têm 18 meses para resolver esta questão. Na Venezuela, o líder da oposição, Juan Guaidó, aplaudiu a decisão do governo norte-americano e agradeceu a Joe Biden. No seio do governo venezuelano, a reação não poderia ter sido mais diferente. O chefe da diplomacia, Jorge Arreaza, afirmou nas redes sociais que teria sido muito mais coerente levantar as sanções arbitrárias que causam dor e sofrimento aos venezuelanos. O programa TPS foi criado nos Estados Unidos nos anos 90 e permite um estatuto de proteção temporária a populações que os países tenham sido afetados por guerra ou desastres naturais, tornando impossível o seu regresso.